Música Oportunidades criadas a partir da política nacional implantada pelo governo brasileiro para o setor de defesa e segurança foi o tema abordado pelo secretário nacional de segurança pública, general Guilherme Teófilo, em reunião do Condefesa da Fiergs. O general afirmou que a intenção é incentivar a indústria brasileira a partir do lançamento do programa Pró-Segurança, que inclui entre os projetos o Sinesp e Integração, voltado para soluções de tecnologia da informação essenciais à segurança pública. Citou também as regiões da Serra, Metropolitana e junto à cidade de Santa Maria, como exemplo de três polos capazes de atender pedidos para itens como blindados, armas e equipamentos de proteção necessários às forças de segurança. A CIDADE NO BRASIL